Essa noite eu tive o sonho de um sonhador, maluco que soro eu sonhei Com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou Em 1918 houve uma epidemia que matou milhares de pessoas E ela está se repetindo novamente, e agora com um nome diferente Se cuida gente, não sai de casa, fica na quarentena Porque você saindo de casa, você pode ser o próximo O empregado não saiu do seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá E o coar não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá O vagabundo não saiu para roubar, pois sabia que não tinha tempo de gastar O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou Eu não morri O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou E nas igrejas nenhum sino abadá lá Pois sabia que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabia que o padre também não estava lá E o aluno não saiu pra estudar, pois sabia o professor também não estava lá E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar Do dia em que a terra parou, fiquei em casa, do dia em que a terra parou, eu não saí Do dia em que a terra parou, fiquei de quarentena, do dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá O paciente não saiu pra segurar, pois sabia o doutor também não estava lá E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar O dia em que a terra parou, não saí de casa O dia em que a terra parou, é quarentena O dia em que a terra parou, não vou sair O dia em que a terra parou Essa noite, eu tive o sonho de um sonhador Maluco que sou, acordei O dia em que a terra parou, não vou sair de casa O dia em que a terra parou, é quarentena O dia em que a terra parou, não vou sair não O dia em que a terra parou, não vou ficar em casa O dia em que a terra parou, é quarentena O dia em que a terra parou, não vou sair de casa não O dia em que a terra parou, não vou sair de casa O dia em que a terra parou Amém